E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Chefe de Cozinha e hoje eu vou ensinar uma sobremesa deliciosa, simples, rápida, prática, igual aquelas que a gente já está acostumado a ensinar aqui no canal, que todo mundo gosta. É um prestígio gelado, simples de fazer, muito, muito bom, para você servir em festas, no final de semana, dá para você fazer em copinhos, em travessas, tem várias opções dessa maravilha. Então vamos ver o que a gente vai precisar para a nossa receitinha de hoje. Para fazer o nosso prestígio gelado, você irá precisar de chocolate em pó, coco ralado, leite condensado, leite, amido de milho e creme de leite. Lembrando pessoal, que aqui na descrição do vídeo, você clica em mostrar mais, aí tem um link, você pode clicar nesse link, vai cair no meu site, e você pode imprimir essa receita, caso você queira ou queira anotar também, está tudo lá. Agora vamos começar então, vamos precisar de uma panela, e na panela iremos jogar todos os ingredientes, menos os da cobertura, os da cobertura, é o chocolate em pó e o creme de leite. Então vamos deixar eles separados aqui, e agora vamos jogar todos os outros ingredientes na nossa panela. Dê preferência para jogar os líquidos primeiro, pois assim mistura mais fácil os nossos ingredientes. Então agora pessoal, vamos misturar aqui, sem ligar o fogo ainda, tá? Dá uma misturadinha aí, por uns 30 segundos. E agora vamos ligar o fogo em fogo baixo, tá? Liguei aqui em fogo baixo, agora nós vamos mexer aqui durante uns 5 a 10 minutinhos. E agora vamos misturar, até isso aqui virar um creme homogêneo. Agora pessoal, quando eles chegarem nesse ponto aqui, de fervura, já virou um creme homogêneo. Então a gente já pode desligar o nosso fogo. Lembrando que você tem que ficar misturando aqui, sem parar, durante todos esses minutos, uns 10 minutos mais ou menos, para ele chegar nesse ponto. Agora vamos desligar o fogo. E nós iremos precisar de uma travessa de vidro, ou de potinhos, depende de onde vocês vão querer colocar. Eu vou procurar alguma coisa aqui para eu colocar o nosso creme de prestígio. Agora pessoal, nós vamos deixar aqui o nosso creme de prestígio reservado. E vamos pegar aqui e misturar o creme de leite e o chocolate em pó. No caso aqui, o meu é chocolate em pó, mas você pode usar o chocolatado. A sua escolha. O achocolatado é mais fácil de misturar. Então como o meu é chocolate em pó, eu vou colocar aqui devagar. E vou levar ao microondas, por alguns segundinhos, para derreter esse chocolate aqui e misturar com o meu creme de leite. Porque se eu for tentar misturar assim, é quase impossível. Não vai misturar direito. Chocolate em pó não dá muito essa liga. Então eu vou levar agora para o microondas, deixar alguns minutinhos para ele soltar aqui e dissolver melhor. E vamos jogar aqui por cima. Deixei 50 segundos no meu microondas. Agora o leite está quente e é mais fácil para misturar. Eu vou misturar aqui então, até ficar homogêneo. Já deixei a minha mistura homogênea aqui, olha. Olha que legal o teu chocolate. Agora vamos jogar por cima. Pronto meus amigos, distribuí aqui a nossa cobertura por cima do nosso prestígio. E agora o toque final. Vamos colocar granulado para deixar ainda mais gostoso. E agora já está pronto a nossa sobremesa de prestígio. Mas ele tem que ser servido gelado. Porque senão você não vai conseguir comer. Vamos deixar na geladeira então por mais ou menos uma hora. E aí depois eu mostro aqui para vocês como é que ficou. Está pronta a nossa receita de prestígio gelado. Deliciosa. Mas antes de eu experimentar ela, vou falar para você meu amigo que está assistindo o canal pela primeira vez. Inscreve-se aqui. Pois todos os dias, às 9 da manhã, tem receitas deliciosas como essa. Não vai perder nada então. Já se inscreve. E agora vamos provar aqui. Ai, ai. Essa vida está muito difícil. Todo dia provando essas receitas maravilhosas. Acho que eu vou precisar de um provador oficial aqui, senão eu vou engordar. Nossa, se você gosta de prestígio, corre lá, compra esses ingredientes e vai fazer essa receita. Depois você vai adorar. Meu, sensacional. É uma sobremesa perfeita. Ela tem que ser servida gelada e eu deixei duas horas na minha geladeira, tá? Nossa, pessoal, é maravilhoso. É a combinação do prestígio com o brigadeiro, com a cobertura de chocolate que a gente fez. Façam. Façam, porque é muito bom. Se gostaram, como sempre, ajuda o canal clicando em gostei. Compartilhe esse vídeo e deixe seus comentários aqui, dê sugestões pra gente. Como a gente está fazendo várias receitas por semana, né? Uma receita por dia. Deixe aí seu comentário, dê sugestões aí. Fala se está gostando, o que vocês querem que acrescente. A gente vai ouvindo aí. Pode deixar que eu respondo todos vocês. Um abraço então e até a próxima receita. Tchau, tchau. Nossa, muito bom, mano. É pra me guardar feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.